As sete mulheres que tiveram reações alérgicas, logo em seguida ao procedimento, prestaram depoimento por videoconferência. Todas foram parar no hospital. Eu comecei a sentir uma dor de cabeça muito grande. Já foi fechando a garganta, né? Em outra clínica, Betânia Lima, de 29 anos, teve que ser entubada por três dias. Ela se recupera na enfermaria. Estou passando aqui para falar para vocês que eu tive uma melhora muito boa no meu quadro clínico, uma melhora bem significativa. Graças a Deus, a parte pior passou. Agora é só aguardar para retornar para casa. No mesmo local, outra paciente teve reações no rosto. Fiscais do PROCON foram em uma das clínicas de estética. O estabelecimento não tem alvará de funcionamento e estava fechado. A substância é injetável. A base de ácido hialurônico é usada como preenchedor em tratamentos estéticos. Os advogados que representam o laboratório que fabrica o produto utilizado em todas essas pacientes disseram que vão recolher os lotes que ainda estão em circulação. Amostras foram enviadas para o Instituto de Criminalística de Goiás. O laudo pode indicar se as complicações foram causadas pelo ácido ou por erro na aplicação. No site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, consta que desde agosto do ano passado, os produtos dessa fabricante tiveram o uso e a venda proibidos no Brasil. A mesma decisão determina ainda o recolhimento. Por se tratar de um cosmético, ele não poderia ser injetado. A dona do laboratório também emprestou depoimento e negou que o produto estivesse irregular. Segundo a proprietária do laboratório, responsável pelo laboratório, o produto tem sim um registro. Ela alegou que as complicações estão acontecendo em razão da técnica das profissionais que estariam utilizando cânulas em vez da caneta pressurizada. A cabeleireira que ficou três dias internada ainda não se recuperou totalmente. Passa, na verdade, um filme na sua cabeça, né? Que você procura uma coisa pra sua melhora e ali você tá colocando a sua vida em risco. Só não morri porque Deus tava comigo sempre. Que se não fosse, eu tinha morrido.